Pensando em você, no seu conforto e em toda a sua família, a loja Maria Maria começou o dia com o pé direito, inaugurando o seu novo espaço, o Espaço Waring. Gente, a loja ficou linda, linda, linda e feita pra você. A Adriane tá aqui com a gente, vai falar hoje da expectativa para o dia todo e também pro final de semana, porque a loja já abriu as portas, né Adriane? É isso mesmo, bom dia a todos, já estamos com as portas abertas, estamos esperando vocês aqui com esse espaço todo voltado pra marca Erig. A marca Erig é campeã em conforto, você que procura uma peça confortável pra você usar no seu dia a dia, o lugar certo é a Maria Maria Moda Casa e Decoração, tá bom? E lembrando que os preços cabem em todos os bolsos, é um preço muito acessível. Nós temos várias condições de pagamento, todas pensadas especialmente para os clientes. Parcelamos no cartão, também temos o nosso boleto aqui na loja, tá bom? Então, todas as formas. É facilidade. Agora vamos falar um pouco do espaço aqui, Adriane. Logo na entrada da loja a gente tem o espaço masculino, feminino, tem também kids, é muito interessante. Isso mesmo, nós temos a parte masculina, todo pro nosso público, nós temos a parte feminina aqui, temos a parte kids, com peças incríveis e de vários tamanhos. A gente também tem aquele tamanho, o plus size, temos aqui, pode vir aqui na loja que você vai encontrar uma peça que vai ficar perfeita em você. O horário de atendimento, Adriane? Olha, de segunda a sexta-feira é das 8 da manhã às 18 horas da tarde e amanhã, no sábado, nós estaremos abertos até às 5 horas da tarde. Pra você que trabalha, que não dá tempo de vir, a gente vai estender o nosso horário até às 5 horas da tarde. E ainda, aquele cliente que fez as compras no espaço Maria Maria durante a semana, hoje tem desconto nas peças. Isso, o desconto é válido pra hoje, aquele cuponzinho de desconto que a gente fez pra você que veio comprar aqui na loja, durante a semana, durante a promoção passada que tava, hoje você usa aqui na loja. Nas compras à vista, você vai ter 25% de desconto, trazendo o cuponzinho e nas compras a prazo, 15%. Precisa trazer o cuponzinho. Nós estamos aqui na Avenida Norte Sul, bem de frente à papelaria Lupe e na Avenida 25 de Agosto, na antiga farmácia Preço Baixo. E o telefone pra contato é o 3198 0404 e atendemos pelo WhatsApp também, que é o 98447 4339. E aqui você encontra a Erig, que é o básico do Brasil. E aí